Música Seguradora referência no Brasil, a Porto Seguro desembarcou em Uberlândia para encontrar os corretores de seguros no primeiro congresso regional centro-oeste em Minas, o Congrecor. Estamos aqui com os corretores de Minas Gerais, do Distrito Federal, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul e de Goiás. Então é uma felicidade estar aqui com todos eles, estamos falando de produtos. E para a gente é duplamente satisfatório porque é uma oportunidade da gente estar presente com os corretores, estar próximo com os corretores, revermos vários amigos, fazermos outros amigos nesse mercado tão dinâmico. Com um estande sempre cheio, a Porto Seguro proporcionou aos participantes encontros com a diretoria da companhia, criando um espaço de integração e conhecimento com os corretores de seguros. A Porto Seguro é minha parceira, estamos em parceria há 11 anos. Ela sempre está junto, sempre à frente e sempre com o melhor atendimento ao cliente. Música Música Música